Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 10, versículos 17 a 22 Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão em suas sinagogas Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa Para dar testemunho diante deles e das nações Quando vos entregarem não fiqueis preocupados com falar o que dizer Então naquele momento vos será indicado o que deveis dizer Com efeito, não sereis vós que havereis de falar Mas sim o espírito do vosso pai é que falará através de vós O irmão entregará a morte ao próprio irmão O pai entregará ao filho Os filhos se levantarão contra seus pais E os matarão Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo Caríssimo irmão, caríssima irmã Celebramos ontem o Natal do Senhor E temos três comemorações que se seguem Daqueles que são chamados os amigos de Jesus Primeiro, Santo Estevão Primeiro, Marte Amanhã, Evangelista, São João E depois de amanhã, os Santos Inocentes Nós celebramos Santo Estevão Jesus profeticamente já tinha anunciado Todas as coisas que se sucederiam Que os que acreditassem no seu nome Passariam por dificuldades Seriam perseguidos Sofreriam No entanto Eles eram convidados a perseverar até o fim O primeiro Depois da ressurreição Ascensão de Jesus e o Pentecostes A vinda do Espírito Santo O primeiro que deu a sua vida Por causa de nosso Senhor Jesus Cristo Foi Estevão Um dos primeiros diáconos Hoje nós queremos já aprender A amizade com Jesus Amizade com Jesus Significa uma fidelidade Que vai se apurando e crescendo Um dia depois do outro A amizade com Jesus se cultiva Com o tempo Se cultiva com fidelidade Com prontidão Se cultiva na escuta de sua palavra Se cultiva Quando nós somos capazes De praticar a palavra do Senhor Quando nós praticamos as virtudes Quando nós Depois de termos vivido Esse período tão bonito De preparação para o Natal Nós continuamos a acolher Todos os ensinamentos E a nossa amizade com Ele Se torna fidelidade Se torna prontidão Se torna caminho Ao lado de Jesus Junto dEle E mais do que tudo Com a sua graça Porque ninguém poderá Perseverar até o fim Sem a graça Que vem do próprio Deus É a palavra de vida eterna O que é 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 a que é 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 que Obrigado.